Com fraternização das pamudetes, é isso aí, é nóis! Isso é muita cachaça, olha que é cachaça, olha, olha ali quietinha, essa gosta de uma biritinha. Olha, gente, a maquiagem linda, maravilhosa dessa pessoa, dá um close, dá um close, fecha o olho. Olha a tarde, ela passou, o que tá fazendo, olha, até agora. Agora, eu vou achar a maquiagem da Titia Daniela, vou achar a sua maquiagem. Olha a minha cutie. É que eu tenho um lindo, né? Vê se tá rodando em cima. Tá rodando. Tá pausado aqui, pinta a setinha pra cima. Não, tá rodando. Tá bom. Olha a minha cutie. É a mesma maquiagem, ai de horror. Ela não sabe da sua. Tem alguma coisa aí, frega não, olha ela. Não, eu queria suar com ela mesmo. Tem um problema aí, tem a cadeira e a câmera. Tem uma câmera, eu vou ser sério. E ela não sabe. Eu me amo, eu sou a minha dança linda. Eu vou estar comprando no dentista, eu não sou. Agora, Maria Gabi Gabriela vai entrevistar. Entrevistar quem hoje? Por quê? Isso. Eu. Então, Maria Gabi Gabriela, pode me entrevistar. Ela mesma. Fale, fale. Fale o quê? De frente com o Gabi? Gabi quase proibida. O que é isso? Hoje, eu vou entrevistar... Opa! Eu vou entrevistar Jaqueline... Oh! Isso! Isso! A chuchuzuda. Isso. Gostuzuda. A mulher... A mulher que não jura. Aquela que jura. Juro. Que jura. Não mento. Ela somente jura. Jamais. É mulher... Limonada. Limonada. Porque é uma mocha de flecha. Olha lá lá lá. Olha lá lá lá. Uuuuuh! É mulher purinho gelé. Hoje é completo de eternização. Hoje é forte. Hoje... Não sou eu essa pessoa. Eu não sou você. Você não é assim, amiga. Você não é assim. O que que tá acontecendo, amiga? É que tá chegando meu aniversário, gente. É que você ficou fórica, né? Os hormônios florenticos. Natal, presente, festa. Isso é muito bom. Ai, senhora. Tem corte. Voltando a Maria Gabi Gabriela. Sai do comercial. Volta. Hoje ela está muito liberta. É... Tá liberta aí. É... Ela tá pura. Pura? Pura. Tá muito assanhadinha aí. Pois é. Pois é. Então pode fazer, tá? Vamos lá. Maria Gabi Gabriela entrevista a Glaucia Amaral. Eu tô essa noite com entrevistada emocionante. Com voz de gatinho. Canta... Cala a boca. Canta horroroso. Que os meus tímpanos doem. Vamos para os comerciais. Eu vou dar uma palhinha da música. É uma palhinha da música. Vai, 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 vai. Qual que eu vou tentar? Qual que eu vou tentar, gente? Um passo ao céu. Um passo ao céu. É... Um passo ao céu. Um passo que dou. É um passo. É aí. Vai. Um passo que dou. É um começo. Pra ouvir. É uma verdadeira desgraça. Não, vai. Refrão. Um passo ao céu. Ela quer dar música de minuto de ano. Tá? Hoje é o novo dia. É de novo. Olha o coral. Eu quero uma caipirinha. Caipirinha. Essa... Vai entornar o pote. Hoje eu não vou quero uma caipirinha. Acabou da música. Hoje ela vai sair daqui trocando dois por quatro. Ninguém vai pegar mascarona hoje. Continua. Acabou? Acabou. Não. Fala um recado, assim, pra 2015. Né? Tras pessoas que estão assistindo ao programa, claro. Já que a Maria Gabri e a Gabriela escondeu ovos. Tá bom. Uma mensagem da Palmo de Paz. Muitos honorários pra 2015. Muita prospectividade, muitas elegações e muitos folhetes. Dinheirinha, dinheirinha. Ciprois, ciprois, ciprois. Gente, cadê meu dinheirinho? Ciprois, ciprois. Gente, cadê meu dinheirinho? Ciprois. 2015 tem que ter muitos ciprois, né Dani? Ciprois, ciprois e ciprois. Porque eu sou a rainha dos ciprois, como diz Daniela. O que é, amiga? Essa mulher... É a mamãe fefa. Essa mulher é a mamãe chefa. Ou ela manda ou ela chefa. É os dois. Só tem ciprois. Só dinheiro. Advogado, só tem ciprois. Porque é dinheiro mesmo. Não tem. Não tem ciprois. Não tem ciprois. Não tem ciprois. Só 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 tem ciprois. E a perna? Adeus ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize nesse ano que vai nascer. Semana que vem. Muito dinheiro. Muito dinheiro no bolso. Mega sena. Opa. Ciprois para dar e vender. Vais. Aeeeeeee. Valtou a Fernanda falar. Gente. Você falou aqui. Ela só quer conseguir ciprois. E ela só quer um ciprois. E ela só quer que o piqueá. Ela só quer que o piqueá também. Eu faço para mim as palavras. Eu vou conseguir copia. Não vem cola. É. Um tatal. Um tatu. Um tatu. Um marido rico. Um marido rico. O marido rico para todo mundo. Tati, manda beijo Tati. Um tatu. Tchau, tchau.